O mapa preliminar da 38ª semana do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul manteve Erechim em bandeira vermelha, juntamente com outras 16 regiões do Estado. Na tarde desta segunda-feira, deverá ser divulgado o mapa definitivo para a região para esta semana. Na edição preliminar, o governo do Estado destacou que a região de Erechim apresentou um aumento de 23,1% no número de hospitalizações. Esta foi a terceira maior do Estado. Ainda segundo o Comitê de Crise, a região de Erechim apresentou uma piora na avaliação de um indicador que abrange dados específicos da região. Com a estabilidade nos demais indicadores macro-regionais e estaduais, a média ponderada final seguiu abaixo de 1,5%. No entanto, a macro-região norte apresenta 0,8% dos leitos livres para cada um ocupado por covid-19. E este é um indicador de incidência para novas hospitalizações. Nesta segunda-feira, o Comitê da Amal deve se reunir para definir se irá ou não adotar o sistema de cogestão na região nesta semana. Nesta segunda-feira, o Comitê da Amal deve se reunir para definir se irá ou não adotar o sistema de cogestão na região nesta semana.